Esse headset da Ozone muito louco Bem louco Você encontra na Rockets Que também não tem só os PCs caralhamente foda Mas também tem acessórios caralhamente foda pra você Link aí embaixo do vídeo Caralho, bicho, a Rockets No tema do vídeo de hoje iremos relembrar algumas coisas secretas dos games Alguma delas, porque o vídeo também não pode ser infinito Já que existem milhares Inclusive nesse vídeo vai ter alguma coisa secreta nele até o final E tomara que o Derk esconda bem ela Pra vocês não adivinharem e ficarem comentando aí Então Vamos ver se vocês conseguem acertar dessa vez Então se você é um nobre e não quer perder isso Já deixa um gostei aqui no vídeo E vamos lá Você já pensou jogar o Winning Eleven Em futebol Com dinossauros Pinguins E avestruzes Pois é Essa loucura era possível no Winning Eleven 10 Um jogo muito nostálgico Inclusive eu joguei bastante Eu lembro muito disso Você poderia comprar na loja do jogo E era meio que umas skins sem noção Porém custava bem caro com a grana do jogo E obviamente você tinha que jogar bastante Pra conseguir dinheiro, dinheiro do jogo E conseguir liberá-las Não era uma coisa tão secreta Mas era legal de você conseguir Eu pelo menos achava O engraçado é que o avestruz Avestruz Ele parecia que tava com aqueles chapéuzinhos de chinês Sabe aqueles Aqueles negócios Caralho cara Tu me fudeu Tu me fudeu Falando em jogos clássicos Quem nunca jogou o Tony Hawk's Pro Skater No Playstation 1 Era muito foda Eu lembro demais dele Ficava jogando com meu primo na época E fazendo Tentando fazer na verdade Altas manobras Se achando o picudão do skate Não sabia fazer porra nenhuma direito Nem na vida real Obviamente No Tony Hawk's Pro Skater 2 Você poderia jogar com nada mais nada menos Que um Homem-Aranha E além de você poder jogar com o Homem-Aranha Ele também tinha outros estilos De roupas diferentes Como o Simbiote 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 Não sei E esse sangue na cabeça? Pão Armored Eu não sei se é esse estilo mesmo do Homem-Aranha Da roupa dele Porque os gráficos na época Era tudo cagado E não tem como saber direito E até com o Venom Você podia jogar Pra acessar ele Você tinha que fazer um cheat Durante o jogo Nossa A primeira vez que eu joguei com ele Eu fiquei loucaço Cheirei a cocaína Inclusive coloquei na minha língua Fiquei chapado até com essa porcaria Tão forte que é E no Mortal Kombat 2 Que eu quase nunca falo de Mortal Kombat aqui no canal Foram raras vezes Foi essa É essa vez E teve outra vez também que eu falei Não lembro qual vídeo que era Dá uma olhada aí no canal Que você vai ver Se você gostar de Mortal Kombat Lógico Mas eu acho muito difícil ninguém É Eu acho muito difícil alguém não gostar No Mortal Kombat 2 Se você ganhar 250 lutas Vai falecer de tanto jogar Puta que pariu Você vai conseguir liberar um game clássico Desenvolvido pela Atari Isso tudo por ter atingido Seu limite máximo do torneio E aí você vai enfrentar um desafio De seu passado Jogar Pong Que merda hein Doom é um jogo ícone Quando o assunto é FPS No Doom 2 existe um chefe secreto Que é uma cabeça voadora Que eu não sei se pode ser considerada Como alguma coisa secreta Ou se um easter egg mesmo Essa cabeça é de John Romero 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 Brito Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Criador do Doom Do Doom Do Doom não Do Doom Criador do Doom E no Resident Evil 2 existe um minigame Com um personagem secreto Que muitos de vocês devem conhecer E se lembrar dele Muito bizarro E também muito difícil De se desbloquear O Tofu E como o próprio nome já sugere Um queijo ambulante Porra Pelo amor de Deus E além de ser extremamente difícil De você liberar ele no jogo Na internet você encontra vários tutoriais aí Ensinando Porque eu Particularmente Não consegui Você tinha que sobreviver Entre os vários zumbis do cenário Com apenas Uma faca Porra Pelo amor de Deus E é lógico Sem também Falecer Que isso rapaz Que que você tá falando Faleceu Pão Talvez em breve eu faça mais uma continuação Com coisas secretas Nos games E dos games E se você gostou desse vídeo E quer até uma continuação dele É só deixar um gostei aqui embaixo Tamo junto Valeu mesmo pelo apoio de sempre Sem vocês Nada disso Seria possível Não mesmo Valeu aí Eu vou indo nessa E até daqui a pouco